E aí negara, beleza? Aqui é o Silent, bem-vindos a mais um vídeo, e bom, hoje eu tô trazendo um guia de Nihills aí pra você, no último vídeo que foi o loot de 10 horas de Nihills, eu falei aí que ia trazer um guia, e o guia tá aí. Bom, começando aí pelas informações gerais, vocês estão vendo elas aí na tela, o que eu recomendo de níveis aí pra ir pra lá, é 90 nas habilidades de combate melee e herbologia, 95 play e 87 summon. Bom, por que melee? Porque, na minha opinião, é o jeito mais fácil, assim, de, sabe, melhorzinho. Tem bastante gente que vai de ranged, fala que ranged é bom e tal, mas ranged só compensa se tiver arma tier 90 de ranged, e elas são bem caras, né? É, tipo, 200 semi, no mínimo, arma tier 90 de ranged, né? Já de melee não, de melee é só 50M, então, bem mais em conta, bem mais fácil aí pro pessoal ir, e também, eu não tenho arma tier 90 de ranged, né? E de ranged. E 90 herbologia, pra poder fazer estema ataque e estema força. 95 em oração, pra poder usar tumulto, e é uma partida, né? Que ajuda bastante nos sinhils. E 87 summon, pra fazer as algebeiras. Se você não tiver 87 summon, nem, sério, nem vem, porque não vai te dar lucro quase nenhum, cara. Porque a maior parte do lucro aqui nos sinhils são as algebeiras, e pra fazer essas algebeiras, você precisa de 87 summon. Bom, agora o guia aí, vocês vêem que eu destaquei, meio que de vermelho assim, o que é meio obrigatório pra ir. Eu destaquei as armas ali, porque, pelo menos uma tier 90, pra conseguir fazer um bom cast lá. E caótico até dá, mas pra fazer um cast bom mesmo, tier 90, pelo menos. O shard de zaros, o lasca de zaros, ele é obrigatório pra os ninhils não serem agressivos. Ou seja, porque você não entra lá, e tudo ele se ataca junto, e você morrer em 3 segundos, né? Aí tá bag, você pode modificar umas coisas, né? Mas, basicamente, leva extrema ataque, extrema força, renovação, poção do devoto, pergaminho do yak, ou papel de cupom mágico, se você não tiver yak, e full bandos, entendeu? Beleza. Ali nos requisitos, eu também esqueci de comentar antes, mas vou comentar agora, que você tem que ter a quest destino dos deuses, e dar 4mm por hora. Tava na tela, não tem muita necessidade de falar, mas vou falar, né? Porque, porque sim. E agora vocês tão vendo aí eu, indo lá nos ninhils, e é bem simples de matar ele. O que você vai matar, se você for de melee, igual eu, é o ninhil da sombra, beleza? Então, o que ele faz? A habilidade especial dele, dá dano. É tipo, vamos supor, aparece ali como se ele fizesse uma mensagem, assim, é tipo, ele faz... E daí ele solta um poderzinho. Eu não sei direito como explicar, mas vai ficar aparecendo meio que uma sombra embaixo do seu personagem, e enquanto você ficar ali, vai... você vai levar dano. Então, clica pro lado, sabe? Tipo, anda, sai do lugar que você tá, e depois ataca o ninhil normal, entendeu? Espero que tenha entendido, né? Senão, sei lá, se mata. Ele ataca de ranged, então, né, como você vai até de melee, é bem fácil. Tem 15k de HP, e dá pra matar bem rapidinho. E eu não coloquei imagem, nada, mas dois recursos bons que eu recomendo você usar, é gavinhas e assalto, e destruição também. Esses recursos aí da barra de habilidades ajudam demais na hora de matar os ninhils, vão ser muito úteis. Modo legado, cara, você pode vir aí também, até dá, só que o seu look, nossa, vai cair demais se você vier de modo legal, legado. Mas dá pra fazer, entendeu? É aquela coisa. Ah, dá pra fazer, mas o look não vai ser muito bom, entendeu? Eu também explicaria como ir de ranged agora, mas como eu não tenho tier 90, então não compensa ir de ranged lá. Mas eu vou dar uma explicação basicazona aqui. Se você tiver de ranged, só não ataca o ninhil do sangue, de resto pode atacar. Até o ninhil da fumaça. E, bom, cara, o ninhil da fumaça tem uma parada a mais nele, porque ele abaixa os seus stats. Então se você quiser atacar ele, pode atacar, só que você vai ter que ir de overload aí. Ou levar muita super restauradora, o que não é muito viável, né? Então, e também que o ninhil da fumaça, a algebeira dele, não dá muito look aí não, é menos valiosa. Agora vocês estão vendo aí na tela como faz as algebeiras. Você coleta um item específico da algebeira que você quer fazer. Por exemplo, o da sombra é chifre de demônio. O do sangue é dente de vampiro. O da fumaça é garra de avianci. E o do gelo é pena de siene. Você vai precisar disso, de talismã ancião, que dropa ali nos ninhils mesmo. E de 150 energias anciãs. Essas 150 energias anciãs custam 20k a cada. 20k a cada energia não, 20k, tipo assim, 150 energias custam 20k, entendeu? Então, mais ou menos 20k a menos de cash em cada algebeira. Então, por exemplo, a do ninhil da sombra é 100k, aí menos 20k a 80k. Eu não acredito que eu tô explicando isso, né, velho? Mas se tiver algum burro aí que não sabe fazer conta, então eu ajudei, né? E depois é só você ir no obelisco mais próximo e pegar. Drops dos ninhils que valem a pena pegar todos. Vale a pena pegar todos os drops, cara. Porque a maioria deles são acumuláveis. Um ao outro não são acumuláveis. Mas isso você resolve com um cupom mágico. Ou com o próprio yak, né? O que eu faço é levar yak, porque eu tenho 9,6 sumon. E o pergaminho do yak é bem mais barato que papel cupom mágico, né? Bom, então esse foi o vídeo, galera. Eu espero que tenham gostado. Se você gostou aí, deixa seu like. Se quiser comentar alguma coisa, comenta, né? Óbvio. E eu não sei porque eu tô enrolando tanto. É isso, gente.